O Ministério da Educação e a Juventude no Desporto se coordena com o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Secretaria de Estado e Proteção Civil, atua ajuda a estudante feminina Atos Idaresi nebelá com Sira Nisaçã e a incêndio nebel acontece e a lorum ruanulo resenito, fulano fevereiro ne e a maliana município Bobonaro. Ministra da Educação e a Juventude no Desporto Dulce de Jesus Atetem, estudante feminina Sira Ne, felizmente ela ia em Ida Macmate, mas a Sira Nisaçã Macla consegue salva. Dulce Atetem, governo harucão na equipa Ida, que se inspeção geral no diretor geral da Administração de Finanças, tumba e a fatia acontecimento ato recolha a informação. Sim, a Sira, infelizmente, a Sira Nisaçã Macla consegue salva. Dadeira que o seu telefone para o padre para o Cunebe Mactaumata na escola. e aí a 117 meninas, mas a Sira sai vítima, felizmente a Sira Nisaçã Macmate, mas a Sira lá consenha as suas referências, tamba momento ae já vão lar, né? Sira o Sira Nisaçã Macla, 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 Então, a Sira Nisaçã Macla, se é um dia em dia. Eu também estou em casa em casa, e quando eu estou com a presença de meus pais, o padre Norberto, do Ministério da Educação, eu tenho que criar livros, livros, cadernos, lapiseiros, eu tenho a minha responsabilidade, mas a menina, eu tenho que fazer mais que a mulher, eu tenho que fazer a gente, eu tenho que ter apoio, a emergência, a Ruma, Tambacira tem que continuar a ser no processo de aprendizagem em Sabayvain. Ser lá bem lá com o processo de aprendizagem na área do Rio. Há um acontecimento no estudante feito o ciclo de infantes Sagres Maliana evacuando a Câmara Eclesiástica de Ocese Maliana Nian. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Xiamen.